O iniciante, Tarcísio Meira. Vem pra cá. Eu falei, iniciante, que todo ator está sempre iniciando. Sempre. Cada personagem é uma novidade. E sempre aprendendo. Sempre aprendendo e sempre ensinando. Tarcísio, como é que esse filme Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo? É ótimo. É um filme dirigido pelo Hugo Carvana. Ah, é do Carvana. Carvana. É ótimo. Um humor muito especial. Um elenco da pesada. Tem o Gregório do Vivienne, um papel excepcional, fazendo muitíssimo bem. Tem a Flávia Alessandra, o Werson Capri. Tem a Ângela Vieira. Tem o Antônio Pedro. Um elenco da pesada. E nós todos nos divertimos demais fazendo esse filme. O que é fundamental, né? É uma história muito boa de dois atores, pai e filho, que se veem diante de uma trama policial e se enroscam nessa trama e tem que sair dela. Então é muito bom, é muito divertido. E se passa aonde? No Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro e no Nordeste. Com locações fora do Rio. Eles mambemam. São atores mambemes. Tarsísio, você trabalhou com vários diretores famosos desde os anos 60 e dos mais variados gêneros, né? A gente tem aqui duas cenas, selecionei duas cenas de filmes bem diferentes que você fez. Um é o Independência ou Morte, que é do Carlos Coimbra. Se eu não me engano, o Coimbra também fez o Lampião, não fez? Com o Léo Vila? Fez o Lampião. E também o Idade da Terra com Glauber Rocha. Se não me engano, o último filme do Glauber? Foi o último filme. É. Então, vamos ver primeiro um trecho do Independência ou Morte. Dona Leopoldina, apresenta-nos o coronel João de Castro Campinela. O seu filho, o Tenente Francisco. E sua filha, em torno a domicílio de Castro. Desde agora que também o invejo de vossa formosura provocou a revolta das damas da corte. Encantado, majestade. Em vosso desagravo, pedi ao Imperador que vos nomeasse a primeira dama do parque. Seja feita a vontade da Imperatriz. Foi eu que pedi, aliás, essa cena, porque tinha a cena da Independência ou Morte, mas que a gente já mostrou bastante vezes e pouco destaque sempre foi dado a essa atriz que eu acho belíssima. Maravilhosa. Que é a Kate Hansen. E a outra, quem é essa moça? É a Glorinha. Diga. A Glorinha está linda também. Mas a Kate Hansen, se eu não me engano, só a vi nesse filme. Ela fez outras participações. Uma pena. Parece que ela fez um filme do Cury. Ela tinha a cara do Cury, né? É verdade, é. Tinha todo o jeito dos filmes do Cury. Agora vamos ver o do Glauber Rocha. Que homem bonito que você é, não tá? Que inferno. Tinha cabelo castanho ainda. Mas essa cena foi muito curiosa pelo seguinte, o Glauber, ele falou, nós estávamos um amarelinho, todos reunidos ali. E aquele trecho é um trecho do Rio de Janeiro muito politizado. As pessoas todas que vão lá são muito politizadas. E de repente o Glauber falou, olha, você vai dizer esse bife no meio das pessoas. Eu vou esconder a Câmara, eu não quero que ninguém perceba que eu estou filmando. E você vai e faz o discurso da melhor maneira possível e não pare. Vai do começo ao fim. Que eu te acho com a Câmara. E era o Antônio Beato. E eu comecei a falar e de repente aconteceu uma coisa muito estranha. Não foi essa cena que está no filme. Foi uma outra cena que foi filmada e que não foi aproveitada. Lamentavelmente. Porque me perderam e houve uma série de desencontros. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa para um ator, uma experiência única. Porque eu comecei a fazer o discurso e as pessoas começaram a ouvir e entrar na minha. E começavam a me apoiar. Isso mesmo, você tem razão. Vamos lá, virou um discurso político. Não, quase que surge uma revolução. Quase que surge uma revolução ali. Eu virei um revolucionário. Incrível. Foi muito bom. Foi uma coisa revolucionante para um ator. Não deu para aproveitar. Me perderam com a Câmara e aí o pessoal ficou sabendo que já era um filme. Então eles próprios passaram a representar os atores do filme. É isso mesmo? Sempre achei isso. Tarcísio Beira tem toda a razão. Ai, Tarcísio! Ai, Tarcísio, vai lá! Agora, como é que foram as filmagens, por exemplo, da Confissões do Freio Abóbora? Confissões do Freio Abóbora. É. A gente tem uma cena aqui. É. Vamos mostrar? Hoje em dia quero dizer uma coisa. O que é? Estou grávida. Você deve ter se enganado. Não, tenho certeza. Eu nunca errei. Sou muito regular nessas coisas. Não pode ser. Você não quer? Sílvia. Eu quero. Você não quer, eu quero. Agora você vê que... Eu lembro dessa atriz. Eu lembro. Jaqueline Mirna. Jaqueline Mirna. É linda. Você sabe que ela fazia o papel de francesa sempre, né? Ela era romena. Era romena. É. Brasileira, então, bonzinho. Todo mundo achava que ela era uma francesinha. Ela representava a francesinha. Ela falava rarra-coarra e era um sucesso. Rarra-coarra. Rarra-coarra. Depois sumiu. Acho que saiu do Brasil até, né? Era muito bonita. Tinha uma cena com Jaqueline numa praia. Ela aparecia praticamente nua. Era uma coisa... O que é praticamente nua? Realmente, praticamente é nua. Ah. Ah. E eu estava com um índio. O índio que era o piloto do bar. Nós estávamos filmando no Xingu. Eu passei um mês no Xingu. Foi uma experiência maravilhosa. Aí, nesse filme. Muitíssimo enriquecedora. Nesse filme. Naquilo, no Confissões. E aparecia, eu vi que o índio estava olhando, assim, né? Aí eu cheguei para ele e falava pouco do que ele fazia. E ele era piloto. Era um suiá. São muito bons. Mecânicos. Mexem com mecânica muito bem. Então, ele era piloto de lanche. Nos levou até uma praia linda lá no Xingu. E eu perguntei para ele. O que você prefere? Mulher índia ou caraíba? Ele pensou um pouquinho daquele jeito deles, né? Falou, mulher, tudo bom. Tem uns rapazes que aplaudiram entusiasticamente ali. Tá certo, né? Certo. Concordo. Agora, uma outra cena que eu queria referir. Eu fiz uma cena com a Jacqueline, que era uma cena na qual ela reforçava o fato de ela estar grávida e que eu tinha que voltar, que eu tinha que abandonar aquela vida no meio dos índios. E eu falava não. E ela me xingava e falava, você é um canário e termina me dando um tapa na cara. Nesse momento, nós aproveitamos que os índios estavam fazendo aquela dança deles, que eles ficam assim, uma porra no ombro, um outro. E eles estavam olhando a filmagem lá. De repente, a hora que eu levei a bofetada, foi um silêncio. Os caras, sabe, durou alguns segundos aquele silêncio. Como é que uma mulher bate na cara de um homem? Que isso? Sabe, essa fala passou no silêncio. E aí, dentro da história, eu dei uma bofetada nela. Aí ele... Aí tá certo. Aí valeu. É muito difícil que um homem levasse uma bofetada na cara. É, o homem dá na bofetada. Aí o pessoal lá aplaudiu também. É isso mesmo, cara. Mas que coisa engraçada isso, né? E ficou tudo na filmagem ou não? Esse silêncio ficou também... Não, esse silêncio ficou na minha memória. Muito forte na minha memória, porque foi um silêncio de um dramatismo impressionante. E ela mandou ver a mão mesmo, tapando? Mandou ver e também levou a mão, né? Sim, claro. Agora é impressionante como você, em qualquer época, a câmera é apaixonada por você, né? Fica uma coisa linda. As moças são ali assim, é verdade. E continua sendo, sabe? É uma coisa impressionante como a câmera se apaixona por certas pessoas. Como é que era... Bom, aí vamos falar um pouquinho do seu encontro com a Glorinha, que eu praticamente presenciei ali na TV Excélsior, quando a primeira vez ficou mais ou menos público, que vocês estavam literalmente apaixonados. E eu me lembro que a gente ficava no Gijeto, que era em frente... Todo dia. Em frente a Excélsior, e a gente sempre estava lá se vendo, se encontrando. Mas qual foi, como era a primeira novela da TV, que era ao vivo e na TV Tupi, que tinha... Era o telefone... É, foi na Excélsior. Ah, já é na Excélsior? Já é na Excélsior. Uma novela chamada 25499, de um argentino chamado Alberto Migré. Uma novela de 30 ou 40 capítulos. Que era uma novelinha romântica, tá? Muito boba, muito bobinha. Mas que fez um enorme, um estrondoso sucesso. Então, nós todos, atores, vimos que aquilo poderia ser muito bom para nós e para o público. Nós poderíamos fazer um teatro, um teatro muito bom. E seria uma boa maneira de nos comunicarmos melhor com o público. Porque o teatro, até então, era um teatro muito elitista. E o teleteatro que nós fazíamos, também era elitista, porque só ia para o ar às 11 horas da noite e tal. E a novela, não. A novela nos tornou conhecidos. Nós éramos uns ilustres desconhecidos até o surgimento da novela. Como é que era a história desse 25499 ocupado? Era uma história de uma linha cruzada em que o advogado está ligando para um lugar e sempre ele cai no telefone da telefonista da penitenciária, que era uma detenta, Glória Menezes. Ela era detenta. Ela era detenta. E aí foi resgatada. Foi resgatada pelo advogado. Bom, vamos mostrar um trecho do filme que você está fazendo agora, do nosso querido Carvana, com esse elenco maravilhoso. Você falou aí, realmente, cada um melhor do que o outro. Vamos ver um trecho do Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Meu pai é um mestre em fazer cagada. Ele é um profissional do ramo. Quem será o grande campeão da noite? Será o Madine Jair, o galo doidão, ou será o Obama, o Freire, o Chico? Moça da Cima, está todo mundo preso. Era sempre assim. Ele sempre fazia tudo errado. Mal ele saía de um sufoco, ele logo se metia em outro. E sempre dizendo, velho bordão, não se preocupe, nada vai dar certo. O filme estreia quando? Já estreou? Como é que está? Não, vai estrear dia 1º de agosto, agora em São Paulo, e dia 3º de agosto no Rio. E eu recomendo enfaticamente o filme, porque eu acho que todas as pessoas que o virem vão gostar muito. Você sabe que o título me fez lembrar muito de um amigo comum, meu e do Carvana, e de, enfim, todo o pessoal da época, na época, Vianinha, etc. Porque isso era uma frase que o Armando Costa, você conhece o Armando Costa que escrevia? No Arena, escrevia muito junto com o Paulo Pontes, ele tinha uma coisa que repetia obsessivamente as frases. E essa frase, eles repetiam obsessivamente, não se preocupe, nada vai dar certo, nada vai dar certo, não se preocupe, nada vai dar certo. E eu dizia, para com isso! Resultou num filme maravilhoso, que vai dar certo. Certamente, vai dar certo. Tassi Jumeira, muito obrigado pela... As pessoas são muito simpáticas, são muito amigas e carinhosas. Muito obrigado. Um beijo para a galorinha. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!